Fala meus queridos, tranquilo? Bem-vindo aí ao Quadro de Artistas, sintam-se bem achegados, bem-vindos. Bom, canal simples pessoal, muito tranquilo, prático, ensinar vocês aí a fazerem coisas simples que vocês gostem de fazer. Quer ver um exemplo aqui, tá vendo esse arqueiro? Olha esse arqueiro aqui, ele não é legal? Disse ele não é legal. É legal sim, eu não vou ensinar a fazer, ele é muito complicado. Aqui só vai ser um canal de coisas simples, tá ok? E aí facilita pra todo mundo. Vamos lá pessoal, vou ensinar vocês a fazerem uma mão de massa de modelar, de biscuit, de argila. Você que vai decidir, eu tô fazendo de massa de modelar, no caso, é mais barato. É mais barato, mas é importante dizer que não fica duro, viu pessoal? Isso daí não seca, ele fica o tempo todo assim mole, então eu aconselho vocês fazerem de biscuit, que é o ideal, não quebra tão fácil. A não ser se você seja assim um pouquinho meio cavalo, né? Que aí sempre quebra. E muito simples pessoal, é importante fazer. O Enem tá pedindo muito aí, né? Você fazer uma mão de massa de modelar, tá caindo muito em todo vestibular do Brasil inteiro. Bora lá fazer gente, muito fácil. Em primeiro lugar, bora deixar claro o punho. A gente vai deixar logo o punho, né? Da mão, esse punho aqui forte, malhado. Vamos deixar logo ele definido. Muito fácil gente, vocês viram que primeiramente tava uma bolinha. Eu vou começar fazendo como se fosse um cogumelozinho, né? Lembra um cogumelo de longe? Uma bolinha com um pauzinho embaixo. Um pouco estranho. Vamos embora lá. Feito isso, não precisa nada de detalhe por enquanto. O detalhe deixa pro final. Vamos deixar já definido aqui, ó. Acopla um pouquinho no chão. Tão vendo? Ficou bem estável aqui o fundo. Tão vendo? Tudo ok. Nada definido ainda. Vamos agora deixar aqui um pouquinho largo, ó. Tá vendo? O que que eu fiz aqui? O que que você fez? Eu só, na verdade, amassei, cara. Eu só amassei aqui. Agora vamos começar da forma. Como vocês podem ver, nossa mão, ó. Ela é um pouco reta aqui. Ela não é totalmente reta aqui, no caso vai ser. Vocês vão ver que vai ficar legal. Vamos deixar ela reta aqui. E aqui, na parte do dedão, vamos deixar um pouquinho inclinado. Bora ver se vocês entendem. Vamos supor. Aqui vamos deixar reto. Ok? Isso vocês podem fazer tranquilamente. Pode errar no início, mas vai tentando que consegue, cara. Deixa de preguiça e faz. Aí, estão vendo? Deixar sempre aqui. Lembrando que o dedão, o dedo que dá dedo, né? Ele é sempre o maior. Já deixa claro que ele vai ser o maior, tá ok? Muito fácil, muito tranquilo. Olha aí, ó. Estão vendo? Aí já está quase, mais ou menos, você percebe que é uma luvinha, né? Daqui, pessoal. Se liguem. Vamos puxar o dedão. Ah, eu não consigo. Consegue sim. Bora tentar. Vem aqui, ó. Afasta mais um pouquinho aqui. Essas coisinhas, gente, de afastar, não sei o que. Vocês só vão entender direito com a prática. Não vai ter jeito. Aí, ó. Já temos o dedão. Viu só? Muito simples de fazer, gente. Calma que não terminou, não. Bora lá. Pode esticar aqui mais um pouquinho. Nossos dedos não são tão pequenos. Bora aqui. Galera, se vocês quiserem já terminar a luvinha, por mim, vocês terminam, entendeu? Aqui, ó. Vamos supor, você dobra. Estão vendo? Pode dobrar. Se você detalhar mais um pouquinho, já vira um legal, ó. Já é quase um legal, tá vendo? Mas não. A gente vai detalhar e vamos fazer os dedos bonitinhos, direitinho. Bora lá. Como é que a gente vai fazer para dividir? Vocês podem pegar uma régua, um estilete, qualquer coisa assim. Vai botar no chão. No chão, virga, né? Eu estou aqui numa mesa, numa bancadinha. Aí, ó, como tal. Já dá uma ideia que é uma mão, tá vendo? Muito fácil. Bora lá pegar uma régua. Estilete, crianças, não usem. Cuidado. Teve um tio meu que morreu assim. Mentira. Bora lá. Corta aqui os dedinhos. Não vão ficar bonitos de cara. Não tenham medo disso. Vai ficar feio sim. Se não ficar feio é porque você está fazendo alguma coisa errada. Ou você é muito bom, né? Sei lá. Bora lá. Lembrando que o dedo midinho é o menor. Aqui, ó. Vocês viram? Tá feio? Tá. Mas calma que melhora. Bora dividir aqui a mão. Esse de longe, rapaz, é a parte mais chata de fazer a mãozinha. Que é você tentar deixar os dedos redondinhos, bonitinhos. É, com certeza, a mais chata de longe. Você vai tentar dividir os dedos. Vão ficar meio esquisitinhos. Tá vendo? Parece que está com o dedo quebrado. Esse dedo aqui que está muito gordo, muito pequeno. Você vai esticar um pouquinho, ó. Tentar dar arredondada aqui. Aí, ó. Tá vendo? Vai tentando dar essas arredondadas. Tranquilo, sem estresse. Que nosso dedo não é totalmente quadrado. Se vocês quiserem deixar o dedo quadradinho também, não tem problema. Não vai mudar quase nada. Vai dando aquela... A mão está assim, no caso, né? Você vai fazer ela assim, ó. Entendeu? Dobrar um pouquinho. Muito tranquilo. Isso daqui, gente. Se vocês quiserem fazer um bonequinho depois. Deixa eu ajeitar aqui mais o punho. Botar aqui mais pra cá. Olha aí, ó. Que bacaninha, né? Simples, né, cara? Isso daí você vai tentar fazer. A parte mais chata, mais complicada, seria pra fazer o... Os dedos, né? Aqui, por exemplo. Ó, tá vendo que aqui tem uma falha, ó. Foca, foca. Obrigado. Focou o celular. Minha câmera é um Moto G. Viu só? Conserta aqui. Tranquilo pra consertar. Beleza? Muito fácil, muito tranquilo. Só pra ficar mais bonitinho, pessoal. Agora a gente vai dividir quatro bolinhas. Pra fazer essa paradinha assim, ó. Da mão, tá vendo? Um, dois, três, quatro. Não passei em matemática à toa, sem contar. Divide aqui bem pequeno, tá bom, gente? Aqui, ó. Tá vendo? Bem pequeno. Quatro. Se vocês conseguirem fazer um menor que o outro, porque o do dedo que dá dedo é o maior, vai ser melhor ainda. Lembrando que não vai ser nada muito detalhado, nada muito elaborado, porque é pra você poder fazer em casa, pra te ajudar. Que você tiver com curiosidade, né? Que uma mão não vai ser lá muito útil. Vai fazendo aí direitinho. Certinho. Aí, ó. Só pra ficar elevado assim um pouquinho. Na hora de dobrar a mão, vai ser muito legal. Muito bacaninha. Dobrando, dobrando. Só falta aqui a bolinha do dedão, grudou aqui no fundo. Essa partezinha, pessoal, de deixar assim, os ossinhos da mão, né? É totalmente opcional, viu? Eu só fiz porque fica mais bonitinho. Olha como fica legal, né? Como se você pretende deixar a mão estendida, eu lhe aconselho você nem botar isso. Mas como fazer a mão em forma de um legal, né? A gente vai lá. Agora, você pode fazer, galera, a pose que quiser com sua mão. Se quer um pouco rock'n'roll, vai. Atingi o tempo limite, vou voltar. Se você quiser um pouco rock'n'roll aqui, você vai, abaixa mais um pouco os dedos. Se você quiser botando, sei lá, vai que você é maluco, você quer botando o dedo. Também pode aí, ó. Que bonito. Não. Mas bora lá, pessoal, que eu quero dar um legal, né? O iniciozinho aí do canal, vamos começar bem. Dobra totalmente as mãos. Tá ok? Aqui, ó. Tá vendo? Dobrei. Aqui, gente, eu vou dobrar de novo. Dobrei. De novo. Sempre consertando os errinhos. Não vai ficar perfeito. É normal. Se você liga muito pra isso, lamentável, cara. Bora lá. Gente, uma mãozinha aí, meu, gordinha, né? Ficou bem engraçadinho. Tá aí feita. Ó aqui que legal lá de frente. Espero que vocês tenham gostado. Vídeozinho curto aí. Vídeozinho tranquilo pra você. Vão ter mais vídeos. Vai ter mais vídeos. E se você quiser, se inscreve no canal. Você vai ser muito bem-vindo. Muito bem recepcionado. Valeu, pessoal. Bem-vindo ao Quase Artistas. Tchau, tchau. Bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá.